Olá a todos! Hoje falaremos sobre um tema que raramente é discutido abertamente. Estamos falando do INSS, o Sistema de Previdência Social do Brasil. Você já parou para pensar se o INSS é realmente sustentável? Com as mudanças demográficas e os desafios econômicos que o Brasil enfrenta, é crucial questionarmos se esse sistema conseguirá se manter no longo prazo. Hoje vamos analisar alguns aspectos cruciais que muitos de nós ignoramos ou simplesmente desconhecemos. E se eu lhes disser que o INSS tem características surpreendentes de um esquema de pirâmide? Sim, você ouviu certo. A estrutura do nosso sistema previdenciário compartilha algumas semelhanças com o sistema de pirâmides financeiras, que são insustentáveis e muitas vezes ilegais. Nós exploraremos como essa comparação não é apenas metafórica, mas reflete uma realidade preocupante. Porém, não vamos ficar apenas na crítica. O objetivo deste vídeo é ir além, desvendando as falhas do sistema e, o mais importante, discutindo alternativas viáveis. Queremos que você saia deste vídeo não só mais informado, mas também equipado com conhecimento para planejar uma aposentadoria mais segura e independente do governo. Então, se você está preocupado com o seu futuro, quer entender melhor o sistema da previdência ou buscar alternativas para garantir uma aposentadoria tranquila, você está no lugar certo. Vamos lá? No Brasil, a previdência social se divide basicamente em dois regimes. O RGPS, destinado principalmente aos trabalhadores do setor privado, e o RPPS, voltado aos servidores públicos. Ambos são fundamentados no princípio da solidariedade, onde os trabalhadores ativos financiam as aposentadorias dos inativos. Mas, como veremos, essa solidariedade tem seus desafios. Essa estrutura cria uma dependência direta entre as gerações. As contribuições dos trabalhadores de hoje são usadas para pagar as aposentadorias de hoje. Em teoria, soa justo e equilibrado. Mas, na prática, isso gera um ciclo contínuo de dependência, onde a capacidade do sistema previdenciário de pagar as aposentadorias depende diretamente do número de contribuintes ativos e de sua capacidade de contribuição. E aqui entram os desafios demográficos e econômicos. O Brasil, como muitos outros países, está vivenciando o envelhecimento da população. Isso significa que há mais pessoas aposentadas e menos trabalhadores ativos para sustentar o sistema. Além disso, questões econômicas como desemprego e informalidade reduzem ainda mais a base de contribuição. Esses fatores juntos ameaçam seriamente a sustentabilidade a longo prazo desse sistema previdenciário. Em um esquema de pirâmide clássico, os benefícios prometidos aos primeiros participantes são pagos com o dinheiro dos que entram depois. De maneira surpreendentemente semelhante, no INSS, as aposentadorias atuais são financiadas pelas contribuições dos trabalhadores ativos. Isso significa que, assim como em uma pirâmide, a sustentabilidade do sistema depende de um fluxo constante e crescente de novos contribuintes. Este modelo cria um conflito geracional inevitável. Os boomers, que já estão na sua fase de aposentadoria, contam com benefícios sustentados pelas gerações mais jovens, como a geração Y, millennials e a geração Z. Mas com o envelhecimento da população e a mudança nas dinâmicas de trabalho, essas gerações mais jovens podem não ter a mesma garantia quando chegar a sua vez de se aposentar. É um ciclo vicioso que coloca em risco a segurança financeira de milhões de brasileiros. Essa situação nos leva a questionar as implicações éticas e financeiras de um sistema construído sobre tais bases. É ético o modelo que depende de constante entrada de novos participantes para sustentar os antigos? E financeiramente, como garantir a viabilidade desse sistema em um contexto de mudanças demográficas e econômicas? Estas são perguntas que não podemos ignorar ao debater a previdência social no Brasil. Um excelente exemplo é o sistema de previdência de Singapura, conhecido como CPF, onde cada trabalhador contribui para a sua própria conta de previdência. Ela pode ser utilizada na aposentadoria. Da mesma forma, o Chile implementou um sistema de contas individuais de aposentadoria. Elas são administradas por entidades privadas, onde cada contribuição é um investimento para o futuro do próprio trabalhador. Esses dois sistemas não se baseiam num princípio da solidariedade como sistema brasileiro, mas sim no princípio da contribuição individual. Comparando esses dois sistemas com o modelo brasileiro, a diferença mais marcante é a autonomia e o controle individual sobre as contribuições e benefícios. Enquanto no Brasil há dependência coletiva, nesses sistemas cada indivíduo constrói sua própria reserva para a aposentadoria, reduzindo assim a dependência para as gerações futuras. Os benefícios de um modelo baseado em poupança individual são claros. Primeiro, ele promove a responsabilidade individual, incentivando cada pessoa a planejar e investir no próprio futuro. Segundo, ele reduz o risco de déficits financeiros causados por desequilíbrios demográficos e nas contas públicas. E terceiro, ele oferece maior previsibilidade e segurança para os aposentados, pois eles não dependem da situação econômica ou demográfica do país no momento da aposentadoria. Antes de falarmos sobre exemplos e estratégias de investimentos, é crucial refletirmos sobre um dado alarmante. Segundo uma pesquisa do IBGE, 46% dos aposentados pelo INSS dependem de parentes, 28% dependem de caridade, 25% precisam continuar trabalhando e apenas 1% são financeiramente independentes. Isso mostra que 99% dos aposentados pelo INSS não conseguem se sustentar por conta própria após uma vida inteira de trabalho e esforço. Esta é uma realidade que nos desafia a pensar em alternativas mais eficazes para a aposentadoria, uma vez que a maioria dos aposentados pelo INSS acaba recebendo um salário mínimo ao final da vida. Isso acontece porque o salário mínimo geralmente é corrigido acima da inflação, ao passo que o benefício da aposentadoria é corrigido apenas pela inflação. Diante desses números, fica evidente a importância de buscar outras formas de preparação para a aposentadoria. Investir em uma carteira diversificada, considerando ações, renda fixas, fundos de investimento e até mesmo investimentos internacionais pode ser uma estratégia fácil e eficaz. Planejamento deve começar o quanto antes, considerando seus objetivos e perfil de risco. Uma das alternativas mais conhecidas é a previdência complementar, com os planos VGBL e PGBL. Estes planos permitem que você contribua com um valor adicional ao longo de sua vida profissional, formando um patrimônio que será utilizado na sua aposentadoria. A principal vantagem é que você tem um controle sobre suas contribuições e pode adequá-la conforme suas possibilidades e objetivos. Além da previdência complementar, é fundamental falar sobre investimentos pessoais e planejamento financeiro. Abrir uma conta de investimentos com o seu banco ou com uma corretora de confiança, como a XP Investimentos, pode ser um passo importante. Investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa ou outras opções podem ajudar a construir um patrimônio sólido para a sua aposentadoria. Estas são apenas algumas das opções disponíveis para quem busca alternativas ao INSS. Essencial se informar e planejar com antecedência. Lembre-se, a chave para uma aposentadoria tranquila é a preparação e o planejamento financeiro. Chegamos ao fim de mais um vídeo repleto de informações e reflexões importantes. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like. Isso realmente ajuda o canal e garante que as pessoas tenham acesso a essas informações. E se você ainda não é inscrito, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aqui compartilhamos conhecimento e ideias que podem fazer uma grande diferença financeira e no planejamento de sua aposentadoria. E não se esqueça de utilizar o recurso Valeu Demais aqui no canal. Além de ser uma forma de apoiar o nosso trabalho, ao usar o recurso Valeu Demais, você tem a oportunidade de receber uma resposta em formato de vídeo ou ver algum tema que você queira abordado nos próximos vídeos. Eu fico por aqui, agradecendo a sua audiência e aguardo você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho